Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Luana Javorski e hoje eu tô aqui pra um vídeo super especial que a gente vai aprender a fazer aí um novo adereço de Natal pra gente enfeitar nossa casa nessa época do ano aí que é tão querida por todos nós. Eu usei uma lista de materiais bem restrita, bem enxuta, mas que vocês encontram com muita facilidade aqui no nosso site do Armarinho São José. Então, bora conferir. Nossa lista de materiais é bem tranquila. Vamos precisar de um novelo do fio Encanto. Um novelo do fio Diamante, todos da Círculo, uma agulha de crochê número 3,5, uma argola de acrílico pra gente poder fazer a nossa peça. E também vamos precisar de pérolas pra gente poder estar enfeitando ela por último, mas isso daí é totalmente opcional. Vamos começar, ó. Eu vou vir aqui, eu não vou começar com nozinho dessa vez, e eu sempre procuro deixar o fio bem retinho aqui, tá? Vou fazer uma correntinha e o primeiro ponto já tá dado. Agora, eu vou contornar tudo isso aqui com pontos baixos, ó. Então, eu vou puxando aqui e vou fazendo os pontinhos baixos. Dessa forma. Esse fio aqui, ele é bem gostoso. Ele tem todo esse caimento aqui que deixa o aspecto bem fofinho, ó. E a gente vai fazendo dessa maneira. Sempre importante você cuidar pra deixar tudo bem retinho aqui. Lembrando que aqui na argola não tem um número certo de pontos pra você colocar, você tem que ir fazendo conforme aí seu gosto, né? Eu gosto de deixar ele não muito amassotadinho, eu gosto de deixar ele bem certinho, ó. Mais ou menos sempre nessas distâncias, assim, que eu consiga abrir um pouco e aí eu vejo que ele tá bem redondinho aqui na parte de cima. Quando a gente chegar aqui no finalzinho, então, ó, vamos puxar todo esse fiozinho aqui pra cima, sem dar nenhuma corrente. A gente vai pular esse primeiro ponto que a gente fez e vamos vir aqui no segundo ponto baixo com a agulha de trás pra frente. E vamos puxar todo esse fiozinho aqui pra trás. Feito isso, eu vou entrar aqui no último ponto que eu fiz, só na alcinha de trás agora. E puxo o fio de novo. E aqui eu crio, ó, mais uma correntinha, tá vendo? E daí fica um arremate bem perfeito. E a gente nem consegue ver que foi exatamente aqui que a gente começou o nosso trabalho. Olha que bonito que ele fica. Ele fica bem certinho, então, a nossa argolinha ficou dessa forma aqui. Aqui com o fio dourado, eu já comecei fazendo uma correntinha. Vou fazer mais duas e vou ter três pontos aqui no total. Laço o fio, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, laço o fio, venho no mesmo lugar e faço mais três pontinhos altos. Sempre na cabecinha do pontinho de base. Ó, eu tô escolhendo levar todos esses fios juntos, porque daí eu arremato todos eles de uma só vez. Ó, feito isso, depois eu vou cortar esse fio aqui agora, vou deixar ele ali pra trás. Agora, eu vou pular três pontos, então, um, dois, três, e no quarto pontinho eu venho, vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, vou pular de novo aqui, um, dois, três, e no quarto pontinho eu venho repetindo esse lequezinho. Então, vai ser três pontos altos, ó, um, dois, três, duas correntinhas e mais três pontos aqui dentro do mesmo espaço. Então, vai formar aqui um leque. Ó, se você ver que pra você fica muito repuxado, pode pular dois pontos ou pode pular um só, que não tem problema. Aí, ele vai ficar lindo do mesmo jeito. Finalizei aqui, então, ó, com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que a gente começou. Vou fazer aqui uma correntinha agora e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, essa corrente já é o primeiro. Vou vir aqui no próximo e faço mais um. Agora, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, um ponto baixo, três correntinhas e fecha aqui nessas duas alças pra fazer o pontinho picô. Três correntinhas de novo, pega nos dois últimos fiozinhos e fecha aqui pra fazer o pontinho picô. Três correntinhas novamente, vem aqui, mais três pontinhos pra fazer o picô. E ele ficou assim, ó. Vamos fazer um ponto baixo aqui dentro de novo. E vamos repetindo aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Quando chegar aqui no meinho, a gente vai fazer um pontinho alongado. Então, introduzimos aqui na parte verde e vamos fazer aqui um ponto baixo mesmo. E daí, ele vai cobrir aquele ponto baixíssimo que a gente fez. E vamos subir aqui fazendo a mesma coisa, ó. Um ponto baixo pra cada pontinho desses aqui de base. Chegou aqui no topinho. Vamos repetir a mesma coisa, ó. Três correntinhas, vem aqui nos dois últimos e faz um ponto baixíssimo. Três correntinhas novamente, vem aqui nos dois últimos e faz um ponto baixíssimo. Três correntinhas novamente, pega aqui os dois últimos fiozinhos, ó. E ponto baixíssimo de novo. Mais um ponto baixo aqui. E agora, voltamos fazendo um ponto pra cada um de base, ó. Sempre fazendo essa parte os pontos baixos, tá? Não vai ter ponto baixíssimo. Chegou no meio novamente, introduz a agulha lá na parte verde. E faz novamente aqui um ponto baixo. Bem facinho de fazer essa parte aqui. Olha que bonitinho que ele já vai ficando, ó. Vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta. Nossa peça finalizada ficou dessa forma. Olha que lindo que fica. Esse contraste do verde com dourado fica bem bonito. Agora aqui eu tenho muitas opções de pérolas e miçangas e strass. Pra gente poder tá colocando aqui de uma forma totalmente aleatória. E encaixar aqui no que vai ficar mais bonito. Então, eu vou fazer aqui os detalhes que eu gosto. Mas isso, como eu falei no começo do vídeo, é algo totalmente opcional. Você pode deixar ele assim também, que vai ficar muito lindo. E você pode decorar aí o ambiente que você quiser da sua casa. Aí, porque agora o Natal já tá chegando. Eu gosto bastante de estar utilizando strass. Então, primeiro eu gosto de posicionar. Fazer todo aqui o estilo que eu quero. Pra depois eu estar colando. Porque caso eu tenha... Eu queira modificar algo. E ainda tá em tempo, ó. Então, eu vou colocando aqui. Depois eu vou colar com uma colinha. Eu gosto de utilizar essa cola aqui, que é o Universal da Círculo, tá? Ela tem 17 gramas. E ela é super boa pra gente estar colando isso aqui. Então, eu vou fazer toda aqui a minha finalização. E já venho com a minha peça toda pronta. E a peça finalizada ficou dessa forma aqui, ó. Eu coloquei bastante strass. Coloquei o grande e o médio. Tá vendo? Fui intercalando aqui de uma forma que eu fui achando melhor. Espero que vocês tenham gostado. É uma peça super fácil de fazer. Vocês podem aí colocar na decoração que quiserem na casa de vocês, tá? Uma peça aí natalina. Já que sua data tão especial já tá chegando. Quem quiser também pode fazer uma alcinha aqui pra enroscar e pendurar em algum lugar que queira também. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!